Vamos falar agora de política. Como eu falei no início do programa, o governador João Azevedo fez um evento para marcar os 100 dias de governo. E o Alisson Bezerra acompanhou o tudinho, inclusive conseguiu entrevistar o governador e bora ver o que é que ele falou. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todo mundo que acompanha o tambor da gente. Eu falo direto do Espaço Cultural, quando o governador João Azevedo comemora agora 100 dias de gestão. Governador, o que é que o senhor pode destacar para a saúde, educação e segurança pública? Primeiro bem, esses 100 dias de governo, nós temos muito o que comemorar. Evidentemente, nós tivemos a possibilidade de manter o Estado num ritmo que o Paraibano já se acostumou, que é o lançamento, a inauguração e ordens de serviço de novas obras. Conseguimos avançar na educação com a implantação de 53 novas escolas integrais. Conseguimos avançar com a ampliação do Giramundo. Conseguimos fazer com que o Se Liga no Enem se transformasse agora num programa de governo, só com relação à educação. Com relação à saúde, nós temos, além de reestruturação dos hospitais, tivemos o credenciamento do Hospital do Bem em Patos. Tivemos o credenciamento dos 30 leitos de UTI do Metropolitano, também do Hospital de Mamanguape. E com relação à infraestrutura, foram diversas obras inauguradas, entregues e obras que estão iniciando. Ou seja, a Paraíba mantém o ritmo de execução do qual se acostumou nesses últimos oito anos. Em relação ao centro integrado de monitoramento que o senhor anunciou hoje, como é que vai funcionar? Esse é o grande momento da comemoração e celebração desses 100 dias. Nós estamos apresentando a Paraíba e autorizamos investimentos agora na ordem de 49 milhões de reais, só na segurança, para implantação de três centros de monitoramento e controle. Um em João Pessoa, outro em Campina e outro em Patos. Além da aquisição de todo o sistema de tecnologia, que se compõe de mais de 1.300 câmaras, além de softwares e suporte para que tudo isso funcione, através de um grande centro de monitoramento que vai integrar e receber 14 órgãos do Estado e municípios nessa integração total, para que a resposta seja dada com muito mais eficiência. Para que a resposta à sociedade, a partir de uma ligação para um pedido de ajuda ou notificação de um evento qualquer na área de segurança, nós possamos acionar o Comitê de Crise e responder rapidamente. É isso, é investimento em tecnologia, é investimento em tecnologia que nós vamos continuar a fazer com que a Paraíba existe criminalidade no Estado. Basta dizer que é o único Estado do Brasil que vem mantendo isso nos últimos oito anos. Para o próximo 100 dias, o governo com a meta? Não, nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar avançando e fazendo com que a Paraíba já se acostumou a esse ritmo, receba novas informações. Nós estamos trabalhando no Arco Metropolitano de João Pessoa, nós estamos trabalhando no VLT de Campo Grande, nós vamos ter aí a dragagem do Porto de Cabedelo, nós vamos ter um investimento de mais de R$ 100 milhões na área de infraestrutura do Porto de Cabedelo, ou seja, é a Paraíba que segue, é que segue o trabalho. Ok, governador, obrigado. Eu volto com você nos estilos, cara. Então, está aí as palavras do governador João Azevedo no evento que teve hoje em dia para celebrar os 100 dias de governo dele e o Alisson Bezerra acompanhou tudo. Agora eu estou aqui com o meu amigo...